Música 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 Ô cumpade Pera aí cumpade ta ficando todo Agora vou dizer um negócio Tu tava de preto, tu tava de luto Rapaz eu só achei esse Conjunto de roupa conjunto Conjunto, os merda mais Conjunto, e é Agora faz tempo que apareceu o cumpade Pera aqui Tô doido de pássaro com mais Eu podia ter uma roupa nova Passar com mais Agora tu tá meio apertado né cumpade É porque eu tô meio acusado Tô entendendo Papai me deixou aqui na fazenda Nem conheço nada aqui na fazenda Será que tem uns boyzinhos Será que tem cavalo e cancão Papadizinho agora Vê se tu consegue arrumar A comida dos bezerros Rapaz, rapaz vou lá E vai encarrotar o Pera aqui Viz? Papadizinho parece que é Meia bestaia Mas rapaz Eu tô achando ninguém Agora que eu tô Acho que eu tô sentindo Um cheio de Isso é cheio de Rapaz eu tô achando que é mulher E Eu nunca vi assim com mais Pera aqui não Acho que quem mais vai lá é Eu Mas Mas dá arrumada que só Donado viz Eu nunca vi tu Pera essa banda não Tu tá perdida é Meu pai me trouxe pra cá pra fazenda Pra conhecer a fazenda Ai tu tá sozinha Tô Porque ele quer ficar aí pra cidade Que foi? Após tu é surtudo viz Porque eu tô aqui E eu mostro a tu que tu quiser Tu quer ver o que? Tu quer ver um cachorro Uma coisa maior Pode ser um préalho né Maior Um cavalo Maior Maior Parece que eu já tô entendendo Tu quer que eu mostre a tu bichinho maior Vamos Após vamos ali em cima Mas eu Após então eu acertei no dia viz Pibim Pode ser por aqui mesmo Pode Aqui rapaz vai me desmutando aqui Ah Ai do nada que o negócio foi bom viz Eu gostei da tua visita viz Tu gostou? Achei se tu quisesse mais eu queria Depois vamos marcar outra vez Pronto aí nós marcam viz Tchau viz Pibim Eita Bibi Eita Bibi Eita fiquei doidinho que chega Eu fiquei fone Não é não Pelas caridade Eu já tava Ai cumpadrezinho foi o que? Rapaz eu acabei de ver uma com Mato Formenta aqui Oxe Tu ouvi só agora que eu já vi Eu tava aqui mais ela Rapaz eu tava ligeiro Eu vi isso Aí eu tava mostrando a ela Um animalzinho maior E é cumpadre A porquilha veio o animal também Que cavalo né Euかi eu cumpadre Eu cumpadre Muito máis ? Legenda Adriana Zanotto